Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Comandos, eu sou o Vitor e vamos continuar com o Far Cry. Nós temos que ir até com a Citra no meio da jungle, da floresta ou não sei o que, mas primeiro vamos fazer uma coisa que nós ainda não fizemos na nossa playthrough, que é estas coisinhas aqui, estas coisinhas bonitas. Então temos aqui um contrato de Wanted que é para matar inimigos homens e temos aqui os de caça, vamos primeiro matar um gajo qualquer, aqui Old, vamos ver qual é o contrato, a Pirate and his men are preying on locals by a temple, kill him with a knife like a true Rakiat, basicamente é só irmos a um sitio e matamos um gajo no meio de vários com a faca, normalmente é sempre isto, pelo menos as pessoas que eu já fiz isto é sempre assim, por isso vamos lá agora ver onde é que é, marcado no mapa, obviamente que está marcado no nosso mapa, é ali, oh é ali, ok, é ali. Que seja, nós apanhamos um barco, temos aqui tesourinho para apanharmos, com as nossas arminhas, pois é é pessoal vocês já viram, ui malucos, olhem para isto, olhem para esta arma, esta e o nosso lança chamas em segundo, ai jesus, pois temos aqui que ir apanhar uns animais, acho que é deer, precisamos, que é para, para podermos andar com mais armas e não só estas. Há aqui algum barco, tipo, é que eu não quero ir a nada, para a ilha, por isso vamos para ali, supostamente o gajo vai estar ali no meio daquilo, no meio daquela treta, espero que seja o gajo que está ali, espero eu, não me metam na vazajar a missão principal da história, acho que não é. Vamos lá então, exatamente, sem perder muitos FPS, PC por favor, ok, ok. Há tabarões? Que se veja não, vamos lá nada então pessoal. Vamos por baixo de água, que é mais atmosférico, e ligeiramente mais assustador, dependendo dos jogos, vamos lá, vamos lá, opa, pronto, é para aqui, o porco vai estar por aqui, vamos ver os nossos binóculos, nos zé, é, é um daqueles, não é aquele, porque não tenho a ceninha amarela na cabeça, mas é um daqueles. Ok, podemos matar todos a tiro, por exemplo, e depois ir só ao principal e dar-lhe uma facada, ou podemos fazer tipo stealth, e para dar mais maneiras de jogar, vá, eu vou sempre com esta, que é, caso o gajo me descubra, ele não me queres comigo, acredito. É, cara lá saber, isso não perdoa, não perdoa. Olhe 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 Tentar, vou tentar identificá-lo, ok, não é nenhum destes. Achazô, vou morrer pessoal é aquele é aquele anda cá anda cá anda cá porquinho da india já foste já ganhámos pessoal já ganhámos vamos bater estes porcos é fire é anda anda é tão porquinhos da india arderam foi oh que pena já está agora eu acho que há aqui qualquer coisa para nos apanhar pessoal precisámos de luz não ta aqui é uma relique oi calma joga que eu pego de fogo melhor estou usando a lanterna dá para pegar fogo é isto não e a play action completed já fizemos isto pessoal mas agora fazer outra coisa qualquer como por exemplo oi jesus não pegar fogo por exemplo vamos tentar ir para a ilha para a ilha tentar ir para perto do nosso objectivo talvez ativar uma torre ou então mesmo a caça dos veados olha isto não estava aqui penso eu vai dar jeito fazer um reloadzinho e exatamente simples vamos lá o que é que podemos fazer para aqui malucos podemos fazer muita coisa vamos jogar poker até mas não penso que ela vai fazer isso agora o nosso objectivo agora é onde vamos ver mais ou menos onde é é para aqui e até lá nós temos alguns sitios fixos para ir as trials of the rock e até missões também pessoal vamos a teletransporte para aqui e vamos abrir esta torre exatamente ou vamos a caça eu queria mais armas eu queria mesmo mais armas isto é o que? ah isto por 2 anos não vai dar-se vamos passar para o mosquito IR para desbloquearmos outra torre para termos mais informação sobre a área é sempre importante fazer isto nestes jogos faz parte a Ubisoft é assim as vezes é um pouco é pouco inovadora vá faz saber alguma coisa já o Watch Dogs tem a ver umas mecânicas para desbloquear sitios, torres e cenas assim blablabla é tudo parecido mas não deixa de ser agradável a não ser que esteja feito em demasia vamos capturar estes sitios nem é uma torre é um campo de inimigos para termos um sitio para teletransporte que seja malucos vamos lá e tu interactes vou que há mais um campo de inimigos e depois como sempre em todos os episodios há uma missão principal da campanha vamos fazer isto e passar já para a missão principal da campanha vamos lá é claro é claro essa musiquinha aí atmosferica sim não convém por meio das árvores que senão vai dar bosta vou escutar o carro e vou ficar sem ele por isso não convém ah pronto nós temos que irá do outro lado do rio correto? penso que sim 25rp é? oh meu deus ah como é isso aí? ai jesus pelo menos pensei que ia ter tubarões ou alguma coisa ficámos sem carro mesmo assim não fomos pela floresta ficámos sem carro o jogo estava nas 25 fps quando estava a conduzir e agora ficámos a 74 mil km do nosso objectivo a 400 e tal metros é assim eu posso sempre ir por aqui é mais rápido mas podemos nos dar de caras com um tigre com um urso não dámos é o que nós queremos sai-me da frente oi opa é elisa ok ok tem aqui um caminho fixe é outra rua olá calma calma esta gente tudo cheio de vida não entendo o que é que tens para ir para mim tudo cheio de furos meu nem sequer usei a mira vamos lá a reload nesta arma mas deve morar algum tempo muito bom vamos lá por aqui abaixo capturar estes panisgas todos ah boa é que não foi só para ti uma perna morre simplesmente game para ti pelo amor de Deus agora vai-me fazer teletransporte lá para trás não vai aposto que vai só mesmo para me chatear onde é que eu estou que é isto que sitio é este meu oh pelo amor de Deus ok nós voltámos já quando eu tiveres que chegar perto da base inimiga bem após muitas peripécias apaguei uma moto ao 4 lavei a moto ao 4 para um sitio que não tinha saída com inimigos atrás de mim mandei a moto ao 4 abaixo do monte comigo caímos dentro de água tive que sair da moto ao 4 e fazer o resto do caminho a pé outra vez cheguei aqui em cima e finalmente vamos poder usar esta asa delta para chegar ao nosso objectivo que é ali é aquele campo que nós temos que capturar pessoal que nem se veja aqui vamos entrar na asa delta mudar de arma isto vai ser preciso quando chegamos lá em baixo provavelmente e vamos a voar dela basicamente vamos ver se eu não morro como ia morrer no episódio anterior quando entrei na asa delta pois é para ali se calhar é mais vale que ir na água não pessoal é se calhar é mais seguro que ir na água para ajudar uma voltinha porque eu acho que se tentar aterrar assim vou para um dos portos vamos tentar que não seja em água muito funda que é para evitar crocodilos tubarões lagostas seja o que for ok pessoal agora conseguimos exatamente vamos lá rápido para não seres trincado rápido perfeito era muito ridículo se eu trincar para um tubarão aqui tão perto da mar e onde é que está a nossa asa delta? vamos subir isto não me deu os bricos fora eu estou a ouvir um urso pessoal é um tigre foi um bocadinho assustador foi um bocadinho assustador até pus direito na cadeira logo vamos dar a volta vamos dar a volta vai se ele desapareceu a sério pensei que tinha que ardei outra vez oh pai eu não quero apanhar aquele gajo à frente man porra dos animais está-me a correr a 40 fps uma massinha dá breaks às vezes eu não entendo pessoal acalou o problema do Far Cry salvou os primeiros episódios ainda gravei com bons gráficos melhor os gráficos ah pensei que era um animal pior ando à frente porco quieto churrasco forte e agora estou a gravar que vai ser basicamente no minimo e que tiram a dar bricos e não interessa eu quero mesmo fazer esta serie eu vou fazer esta serie e vamos apanhar estes porcos vamos apanhar estes porcos desprevenidos se não também vem I'm getting bored no é a facidade de descobrir o que é o alarme depois de descobrir o alarme isto é sem para andar sem para aviar se me acompanha estes palhaços me verem pedrinha 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 opa e mesmo no meio vai ser um bocado má ideia pessoal mas eu não quero saber calor calor bem se eu vir aquela caixa posso mandar uma granada para ela e assim acabo já com o balado e assim é 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 simples malucos muito simples granadas para esploder e mata toda a gente logo a seguir perfeito perfeito meu perfeito olá pessoal olá pessoal nós vamos voltar já pessoal mais uma vez quando nos devemos chegar perto do objetivo de encontrar a tal citra na floresta até já a 300 metros do local pessoal a 300 metros do local pessoal e estamos a chegar a parte da floresta onde está a tal citra a líder dos rebeldes dos rebeldes neste caso dos rakiat dos velhos nativos da ilha tem que encontrar a entrada é é é este está amarelo no mapa é porque tem que encontrar a entrada oi meet denis vamos encontrar o denis bear cap e sim pessoal como podem ver eu mudei para uma arma que já tínhamos desbloqueado mas vocês não tinham visto ainda que é esta metelhadora fixe uma mira toda pipi não dá para ver agora porque já suposto eu ir sem arma que é para dar a catecina ou não sei o que preparem-se provavelmente para dar lento a catecina é capaz de dar os breaks porque é o que está a acontecer recentemente não vos sei explicar porque os programas de gravação são muito 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 fracos vocês nem imaginam o caos que tem sido para conseguir trazer a camara para vocês e agora finalmente já consegui para dar direito vamos lá ver a catecina sem mais demoras até doi lento lento esta quebra de fps sinto-me tão mal a ver o jogo assim não é qualidade nenhuma para mostrar e agora ficou direito que começou a andar já o que é que você tem de fazer pessoal vamos lá vamos aproveitar o sítio com musiquinha ambiante porreguinha a torcida de fogo muito fixe as tuas muito fixe uma série muito fixe eu estou a adorar fazer isso Denis por favor anda mais rápido eu dou o espaço estou em cima de ti meu transformando eu estou a dar certo eu quero sair eu quero sair eu quero ir vai passar para catecina Quem é? Varang quem é? 3 fps 9 fps Let me see your arm Let me see your arm This is Jason, the one I've been telling you about Hi Oh my god 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 I've learned that in France Hehehe Senapankabawa Senapankabawa Hola You were brave to joke in the face of death Find one I give it back to you after I cut it off Do you want me to cut the bra Very cool It's a pity to give 2 fps Very few outsiders have seen the steps Very few outsiders have seen the steps Very few outsiders have seen the steps The inner courtyard you were still Ok Ah, stop the leon That's a pity Yes Avance on the story, avance Avance To save the people Was captured by the pork For your brother Is that all? Is that all? Is that all? Is that all? You are a little warrior Huh Very funny Please leave me He took my brother Oh my god Pessoal Demora o tempo que demorar Não posso voltar a fazer outro video In the Far Cry Com os catecinos assim, não posso lutar com os catecinos assim Porque é mesmo, é horrível para quem está a jogar, provavelmente mais horrível para quem está a ver Verica sa herba Com completamente O que é que ela me deu, uma erba Verica sa? O que é isto meu? What has been lost? Isto é que é pão ou pio? Não estou a ver o que ela é sendo A líder dos rebeldes No meio da floresta, à beira de uma estrada, protegida por dois guardas Mais me ilusion Era quase um primeiro fogo, mais um bocadinho O que é que a resposta não envolva menos de 20 fps? Ou um bocadinho O que é que a resposta não envolva menos de 20 fps? Ou 30? Você está falando fora de fé Você deseja o poder de salvar os seus amigos? Sim Sim Então, bebê Ah, desculpe Ah, desculpe Ah, desculpe Ah, desculpe Ah, desculpe Ah, desculpe Ah, meu Deus Ah, desculpe Take what you want E acaba E agora vai ser uma daquelas missões todas psiquadélicas Estão mesmo a ver que faz a turismo Drug World Andala, 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 andala Uou Parece o inicio do Crysis Parece mesmo Estou de volta as 10 fps A jogar cartas com o pessoal Basta O mais estupido é que isto é gravado com o motor de jogo Como é que não me dá os mesmos fps que o jogo em si Ok Search for the objects that your desires Ok estou sozinho Nas praias do inicio do Crysis 1 Ei 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 Pô Eu disse que ia ser um mundo induzido pelas drogas Um mundo do andamento esquisito Oh está aqui para mim Hey you Don't watch me Watch that Watch this Não é mesmo para trás de novo What the fuck What the fuck What the fuck Who is this guy What the fuck Drogas amigo Anda snore ai Muito fixe Muito fixe pessoal Aqui para trás tem alguma coisa Tem o que se está a formular Ok Este sitio parece aquele irmão Onde nós estávamos a fugir no inicio Talvez Spreadigold Isto aqui é um bar? Estou debaixo de água Estou debaixo de água Uh nice Vai me aparecer um tubarão Minha bomba aqui Estou bom Vamos ver Estou debaixo de água Estou debaixo de água Estou debaixo de água Estou debaixo de água Wtf 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 O que é que está passando aqui meu? Éh não dá para correr Ai meu Deus Este é tão fixe Wtf 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 Work Ok Estou Sem palavras Mas por acaso eu estou a ver esta parte, está muito original Está muito fixe O que é isto? Está aqui a flutuar Uma faquinha E aí viram, viram? Passou para... claro que viram Passou para a Catecina 10 fps Barco Pedra? Mesmo na testa SMGs oferecem mais rápidos de fogo e de baixo Mas demanda o ammo rapidamente Claro, mas para cobrar aquele ambiente o pessoal está ali O que é que se está a passar? Dá um gondolo no screen Com imagem branca ainda para mais que ao menos ficasse aí Vamos! Ok, está outra vez a 10 fps Eu... O Renish Mas que mesmo tipo aqui detalhe de mais Ok... em um suco branco eu vi uma cidade de chante, uma barra e foi escuro e dingue e um... e um anciente knife? um anciente knife com uma pedra decorada como você sabia? você está falando em sua dorme? ah lol tem uma cidade de chante, para o oeste em parte do território ok, então é onde estou indo oh, mas a cidade é grande como você vai encontrar um knife? é normal, está em um caminho debaixo de água onde o anda, estou contento oh, isso também é uma ideia sensata realmente search for the objects that you desire ok, leave the temple tchau pessoal este é o templo das low FPS é o templo das baixas da FPS temos que sair daqui para fora senão não dá para jogar ok, bad side of town ok, vou ficar por aqui neste episódio obviamente, investigate bad town eu sou o Vitor obviamente pessoal os meus teus comandos obrigado por estarem aqui conosco eu quero mesmo ver onde é que esta história vai parar porque eu adoro estas cenas que são meio esquisitas e no próximo episódio vamos começar por fazer o upgrade e continuar a história vamos ver se eu consigo resolver este problema das poucas FPS quando estamos em cutscenes porque não é normal e até lá eu vejo-vos no próximo episódio pessoal adeus tchau 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 tchau